Música Fala galera, o Andy aqui pra mais um vídeo E bem galera, é o seguinte mano, nesse vídeo eu vou estar trazendo pra vocês mais informações sobre as próximas atualizações aqui do Minecraft PE Ou melhor dizendo, sobre a próxima atualização da 1.11, beleza? Então se você já curtiu a ideia do vídeo galera, já deixa o like nesse vídeo que é muito importante Se inscreve no canal e ativa o sininho caso você curta que eu traga aqui novidades sobre as atualizações, shaderizados, tudo de bom aqui para o Minecraft, beleza? Já saiu um vídeo hoje e mano, eu tô postando isso daqui mano, porque eu não poderia deixar de trazer essa novidade aqui pra vocês Então mano, já deixa o like nesse vídeo que é importante, se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha pra um amigo seu Mas enfim, vamos que vamos aqui pras novidades Bem galera, eu fiquei me perguntando mano, quando é que vai vir a próxima atualização do Minecraft? Aí eu fiquei sabendo que a 1.10 não viria aí essa semana pra gente, por conta que ela não tá ainda em certificação Ou seja, ela não tá pronta ainda pra ser lançada, tô corrigindo várias coisas ainda pra lançar essa atualização do 1.10 oficial Mas eu fiquei me perguntando, tá, não lançou 1.10 oficial, mas poderia lançar 1.11 né? E a Albert Norris, uma das desenvolvedoras do Minecraft, ela fez uma publicação no seu Twitter dizendo assim Nós provavelmente faremos outro Minecraft 1.11 beta ainda essa semana Aí eu lhe falei, mano, beleza né? Tranquilo Ela falou que nessa semana vai tá rolando aí uma atualização beta Isso provavelmente vai ser lançado na quinta-feira, porque é o dia de betas Como eles já confirmaram pra gente que quinta-feira é o dia de tá saindo beta pra gente Então mano, eu fiquei mais tranquilo Só que logo depois, a Albert Norris, ela fez uma outra publicação no seu Twitter Dizendo assim, atualizar, parecendo amanhã Meio que ficou meio que bugado o que ela falou Mas dá pra entender que amanhã sairá uma nova atualização aqui para o Minecraft Uma nova beta aí pra versão 1.11 E pra confirmar tudo certinho, mano, eu fui lá no Twitter do MCP beta 1.11 Ele também tinha comentado sobre isso falando assim Uma atualização 1.11 beta deve ser lançado amanhã Então mano, ele confirmou pra gente aí que amanhã, provavelmente na quinta-feira Se você estiver vendo na quinta-feira hoje Vai tá saindo a versão beta aí do Minecraft Confirmado aí pela Albert Norris, uma das desenvolvedoras E confirmado pelo MCP beta 1.11 O que tem acesso aí diretamente com os desenvolvedores, beleza? Esse vídeo foi curtinho mesmo Eu só queria trazer essa informação pra vocês que é muito importante Se você estiver vendo isso aqui na quarta-feira, mano Amanhã vai tá saindo a versão nova no Minecraft, o da 1.11 Então já se inscreve e ativa o sininho aqui no canal, mano Pra quando sair essa atualização O YouTube te manda a notificação, mano, aqui Dessa atualização desse vídeo, beleza? E se você estiver vendo na quinta-feira, mano Só se prepara aqui mais tarde Aí vai tá saindo uma nova beta pra gente Então também se inscreve no canal e ativa o sininho Pra você não tá perdendo essa atualização, beleza? Não esquece de deixar o like nesse vídeo Que é muito importante pra você tá apoiando a gente aí E não se esquece, mano De compartilhar com todos os seus amigos que curtem aí Minecraft E que tá também esperançoso Pra essa nova beta que está vindo, velho Eu posso ter que ver aí uma nova atualização Aí com as raposas, cara Mano, não sei o que pode vir Não sei se é só a correção de bugs Ou se é aí com novas coisas Com novos mobis Ou com novos itens, beleza? Mas enfim, deixa o like Se inscreve no canal E ativa o sininho E compartilha pra todo mundo É isso aí, galera Valeu pela visualização Até o próximo vídeo E fui! Tchau, tchau 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 Obrigado.